Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco nessa idade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo Tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu pareço lagabundo E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a... 5, 4, 3, 2, 1 Despertar, levantar, se animar Para o dia Já é bom eu começar a me equipar Não posso esquecer nada nessa correria Se eu demorar Eles não vão me esperar Como eu estou com uma grande euforia Alegria Agora eu vou sair para me aventurar Aventurar Minecraft Agora eu vou explorar E com meus amigos avançar Aventurar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Gordou no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Correu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL